Olá, muito boa tarde e seja bem-vindo. 2022 foi um ano muito difícil para a comunicação social devido ao conflito que opôs os órgãos de comunicação social e jornalistas ao Poder Judicial. Palavras da Presidente da ARC, Autoridade Reguladora para a Comunicação Social, à margem da entrega ao Parlamento do relatório referente às atividades desenvolvidas em 2022. Cumprindo o preceito legal todos os anos, a Autoridade Reguladora para a Comunicação Social, ARC, entrega quatro relatórios anuais à Assembleia Nacional. Hoje, foi a vez da entrega do relatório de atividades e contas de gerência e o relatório das sondagens e inquéritos de opinião do ano transato. Temos a destacar, primeiro, 2022 foi um ano muito difícil para a comunicação social, desde logo pelo conflito que órgãos de comunicação social e jornalistas seus, enfrentaram com o Poder Judicial, uma situação jamais vivida em Cabo Verde e que contribuiu para a queda de nove lugares no ranking mundial da liberdade de imprensa dos repórteres sem fronteiras. Mas, para além desse episódio muito grave e lamentável, pastora da comunicação social cabo-verdiana, ARC debateu-se ainda com outros conflitos, por exemplo, o acesso ao estádio da Várzea, que impedia a rádio e a televisão pública, os órgãos de comunicação social públicos, de aceder ao recinto, então, de não poder corresponder ao seu dever de informar sobre a atualidade desportiva na região de Santiago do Sul. A violação ou incumprimento do Código de Ética e de Ontologia Profissionais também foi outra das preocupações da ARC no ano passado. Sendo também de realizar a preocupação da ARC com o tratamento dado às vítimas e agressores nas peças noticiosas sobre a violência. Temos vindo a recomendar e a emitir diretivas sobre a violação das liberdades, direitos, liberdades e garantias, o núcleo fundamental dos direitos da personalidade nas peças noticiosas que são tratadas quando a vítima. Outros assuntos que estiveram sobre a mesa foram o deficiente cumprimento dos deveres de rigor informativo, audição do contraditório, houve algumas queixas e também alguns processos de averiguação. A ARC ainda deu conta nos seus relatórios de outras atividades relevantes encadeadas pela entidade no ano-findo, no tocante à comunicação social, tanto pública como privada no país. Pela primeira vez, a ARC atribuiu incentivos do Estado à imprensa escrita privada. A ARC iniciou o processo de renovação de Alvaraz de duas televisões privadas pela primeira vez. A ARC atribuiu licenças, ainda que provisórias, por cinco anos a uma televisão temática e a duas televisões regionais, para além de rádios, que conseguiram também licenças e viram renovados os seus alvarazes, sobretudo às rádios comunitárias. Em 2022 ainda se destaca pela introdução ao nosso sistema de supervisão e monitorização de uma solução, uma plataforma informática que se chama a ACA Media Solutions, que vai permitir a ARC ser um dos maiores arquivos audiovisuais de Cabo Verde, se não o maior. Os cinco integrantes da ARC têm um mandato único não renovável de seis anos e estão com mandatos esperados desde 23 de julho de 2023. Recorde-se que os órgãos externos ao Parlamento, CNE, ARC e Provedoria de Justiça, têm o dever de apresentar relatórios anuais das suas atividades à Assembleia Nacional para análise e debate. Nesta semana, tanto a Provedoria como a ARC já o fizeram, faltando apenas a CNE a cumprir o estipulado na lei.